Não fale em crise, trabalhe! Mentira, não é isso que eu vou te falar hoje. Na aula de hoje eu quero te falar o que é a crise que afeta o nosso mercado de casamento e como você pode encontrar um caminho para sair dessa crise. Eu sou a Nini, vida Brigadeiro Filmes, e esse vídeo que você está assistindo agora faz parte da série 30 dias de upgrade. Nela a gente quer te mostrar que você pode transformar aquilo que você mais gosta de fazer em um negócio sustentável, atraindo os clientes certos para te contratar e valorizando cada vez mais o seu trabalho. A gente quer te ajudar a hackear o mercado de casamentos para que você consiga encontrar o seu próprio caminho e possa vencer todas as dificuldades que te impedem de alcançar aquilo que você busca para a sua empresa. Essa série também marca a abertura das inscrições para a nova turma do nosso curso Edging Hacker, que é um curso de marketing e empreendedorismo para fotógrafos e videomakers de casamento. Se você quiser acompanhar a série completa, é só você se inscrever no nosso canal clicando no botão vermelho aqui embaixo. E se você quiser ser notificado sempre que um vídeo novo estiver disponível, aproveita e ativa o alerta do Messenger também aqui embaixo no botãozinho azul. Então vamos começar pelo começo, né? Existe mesmo uma crise no mercado de casamento? Depende do ângulo que você olha. Se você começar a pensar pelo lado das noivas, na verdade não existe nenhuma crise. Se você abrir o seu Instagram aí no sábado, você vai começar a rolar o seu feed e você vai ver que tem um monte de casamento rolando. E ainda mais do que isso, a gente trabalhando com casamento há 8 anos tem visto cada vez mais casamentos acontecendo, cada vez mais serviços aparecendo para o mercado de casamentos e cada vez as pessoas investindo mais dinheiro em festas de casamento. Então não, pelo lado dos nossos clientes não tem nenhuma crise dentro do nosso mercado. Mas se a gente olhar para o mercado do lado dos fornecedores, a gente vai ver que existe sim uma crise. E essa crise é causada pelos próprios fornecedores de casamento. E agora eu vou te explicar passo a passo o que é essa crise e como ela acontece. O ponto inicial dessa crise aconteceu principalmente porque ficou muito mais fácil nos últimos anos as pessoas começarem a trabalhar no mercado de casamentos. O ponto inicial dessa crise basicamente foi o fato de que ficou muito mais fácil para as pessoas conseguirem entrar no mercado de casamento. Nos últimos anos, a internet facilitou muito a vida de quem queria começar a trabalhar nessa área por dois pontos. Primeiro, porque com a internet é muito mais fácil você aprender qualquer coisa sobre o mundo de casamento. E aí no nosso caso, por exemplo, a gente aprendeu a trabalhar com vídeo, vendo vídeos de outras pessoas, fazendo cursos online. Então era muito mais fácil a gente ter acesso à informação que a gente precisava para abrir a nossa empresa. E de outro lado, a internet também torna mais fácil clientes começarem a te encontrar. Antigamente, para você poder entrar no mercado de casamento, você tinha que ter muito dinheiro, porque custava muitos milhares de reais você conseguir comprar um anúncio numa revista de noiva ou pagar um stand numa feira de noiva. E hoje em dia, em três minutos, você cria lá um perfil no seu Instagram e de repente todo mundo já sabe que você existe e que você está oferecendo serviços para casamento. E aí pensando especificamente no nosso mercado de foto e vídeo, existe um outro ponto que é muito importante. A tecnologia também ajudou muito. Os equipamentos ficaram muito mais simples de operar e ficaram mais baratos também. se você comparar com o equipamento que o pessoal usava, por exemplo, 20 anos atrás para poder filmar um casamento. Então no nosso caso, essa evolução tecnológica acabou também ajudando muita gente a entrar no mercado. Isso aí é muito legal, né? Porque hoje, mais do que em qualquer outra época do mercado de casamentos, a gente nunca teve tanta gente trabalhando ao mesmo tempo com trabalhos tão bons sendo oferecidos. Então a gente conseguiu elevar o nível técnico do mercado. E aí não só falando de foto e vídeo, mas o nível técnico do mercado de uma forma geral, subiu bastante, principalmente pelo acesso ao conhecimento que as pessoas têm agora. Isso significa, então, que as noivas têm muito mais acesso a bons profissionais. E isso poderia ser maravilhoso para elevar também o valor do nosso trabalho. Porque se todos os profissionais são bons, todo mundo está se esforçando para oferecer um trabalho legal e está investindo dinheiro em conhecimento e equipamento, significa que esse trabalho que está sendo oferecido hoje vale muito mais do que o que era oferecido antigamente. Mas se você está assistindo essa série agora, você sabe que as coisas não estão funcionando bem assim, né? Que a gente não está passando por esse período de supervalorização. Isso acontece porque as pessoas que estão entrando agora no mercado e as que entraram mais recentemente, normalmente elas ainda não sabem como valorizar o trabalho delas. Elas não sabem como transformar aquilo que elas gostam de fazer e que foi o que fez elas quererem trabalhar com foto e com vídeo de casamento em um negócio. No começo, tudo que importa, e eu sei que isso era o que provavelmente estava na sua cabeça também, quando você entrou nesse mercado, você gostava de fazer o seu trabalho, filmar e fotografar. E isso era o mais importante. A gente nunca começa a trabalhar pensando em estruturar o negócio. Sim, fotografar e filmar o máximo que a gente conseguir. Porque isso é o que a gente acha legal quando a gente começa nesse mercado. E aí nessa vontade toda que a gente tem de poder fazer o nosso trabalho, a gente precisa começar a encontrar clientes, né? Porque senão eu não tenho para quem fotografar, não tenho para quem fazer vídeo. E aí então o nosso primeiro impulso é tentar conseguir casamentos para que a gente possa filmar e possa fotografar. Só que aí a gente tem um pequeno problema quando a gente começa, né? A gente não tem experiência, então a gente não consegue clientes. E sem clientes a gente não consegue ter experiência. E aí então você vai dar uma olhada no mercado. Você vai ver o que as empresas que já trabalham com casamento nessa área que você quer trabalhar estão fazendo e quanto elas estão cobrando. E aí o que a gente normalmente faz? Você coloca lá o seu preço um pouquinho abaixo do que os caras que já trabalham no mercado. E não tem nada de errado nisso. Na verdade faz todo sentido você começar cobrando mais barato que o resto. Porque se você não tem experiência nenhuma e você começar querendo cobrar mais do que todo mundo que já está trabalhando, ninguém nunca vai te contratar. E aí você nunca vai conseguir montar o seu portfólio. Então esse é o primeiro momento, quando você encontra uma forma de entrar no mercado. Nesse momento se você não cometeu nenhum grande erro nos seus primeiros trabalhos e se você conseguiu fazer um trabalho legal, você pode estar diante de uma entre duas situações. A primeira delas é que se o seu trabalho era muito legal e o seu preço era muito competitivo dentro do seu mercado, é bem possível que você já tenha lotado a sua agenda para um período no futuro. Então você fez ali seus 10 primeiros casamentos, mas já fechou mais 15 porque o pessoal está achando seu trabalho muito legal. E se isso aconteceu é muito legal, você conseguiu achar ali uma receitinha do sucesso. Preço legal, trabalho legal, lotando agenda, em time que está ganhando não se mexe. Então você mantém seu preço, tenta investir cada vez para melhorar o seu trabalho e aí mantém as coisas como elas estão. A segunda possibilidade é a seguinte, pode ser que depois de fazer seus primeiros 10 ou 15 casamentos, mesmo começando a ter um estilo de trabalho definido e entendendo mais ou menos como funciona o seu trabalho, você ainda não se sinta seguro para começar a estruturar a sua empresa. porque você acredita que o seu trabalho ainda não é competitivo o bastante para conseguir entrar no mercado e que na verdade essas pessoas que estão fechando com você agora estão muito ligadas com o seu preço. E aí se por acaso você subir o seu preço, essas pessoas não vão mais querer te contratar. E aí independente de qual dessas duas situações aconteça, o terceiro passo é sempre o mesmo. Ao invés de você sentar e pensar, bom agora eu tenho uma empresa, agora eu quero construir uma carreira, vou planejar o futuro da minha empresa, você na verdade se apega com aquilo que você já tem. O meu preço é baixo e o meu trabalho está ok. Então eu vou focar nisso e as coisas vão acontecendo. E normalmente é isso que acontece mesmo. Como o seu preço é bom e o seu trabalho também é bom, as pessoas vêm até você, elas te contratam. E aí quanto mais as pessoas te contratam, mais você fica conhecido. E quanto mais você fica conhecido, mais pessoas te contratam. E aí então você entra nesse piloto automático, vai fechando casamentos, vai fechando casamentos e as coisas vão seguindo numa boa. Até o momento em que você realmente agora está cheio de trabalho. E aí na hora que você chega nesse ponto, aí já também não dá mais tempo de você planejar. Todo o seu tempo serve simplesmente para você executar o seu trabalho. E normalmente as coisas dão certo mesmo, né? O mercado ele absorve muito rápido quem tem um preço bom e um trabalho bom. E tudo vai muito bem. Até o dia em que aparece uma nova empresa dentro do mercado. E essa empresa tem um trabalho muito parecido com o seu. Pode ser até que ela te admire e tenha se inspirado em você para entrar no mercado de casamentos. E aí essa empresa te pede um orçamento falso e descobre o quanto você cobra. E aí ela começa a cobrar um pouquinho a menos do que você. E aí parece que você já viu essa história antes, né? E adivinha só, depois de alguns meses você está perdendo clientes para essa empresa que acabou de aparecer no mercado. Esse é o quarto passo do ciclo. Agora essa empresa nova que apareceu vai tomar o seu lugar e aí ela vai repetir todos os mesmos passos até o dia em que uma outra empresa ainda entre para tomar o lugar dela. E essa é a verdadeira crise do mercado de casamento. Porque quando você chega nesse quarto passo e você vê que tem alguém tentando roubar seus clientes, a sua reação é tentar pegar seus clientes de volta. E aí que você começa a baixar seu preço, fazer promoção, oferecer brinde, oferecer o mundo para o cliente para tentar garantir que aquele seu cliente volte a fechar com você. E aí enquanto isso, do outro lado, você tem um cliente que está vendo o desespero do mercado para tentar conquistar ele. E aí muitas vezes o cliente usa isso a favor dele. Então ele realmente te pede desconto, te pede brinde, te pede um monte de coisa porque ele sabe que ou você ou o outro vai dar, porque os dois estão desesperados para fechar. E aí pode ser que você que está aí assistindo esteja pensando que na verdade essa história que eu estou contando aqui da pessoa que entrou no mercado porque conseguia cobrar um valor mais barato, é na verdade uma história de muita sorte, porque você que tem um trabalho bom e barato, muitas vezes também não está conseguindo encontrar seu espaço no mercado. Isso na verdade é só um reflexo do quanto essa crise é profunda, porque hoje em dia, mesmo para quem cobra pouco e tem um trabalho bom, também está difícil você conseguir entrar no mercado, porque tem muita gente fazendo exatamente esse mesmo movimento. E aí as coisas não deveriam ser assim, porque olha só o que acontece enquanto você e todos os seus concorrentes estão brigando ali para ver quem dá mais desconto para a noiva. A noiva pega aquele desconto que você deu e aí já que ela economizou um dinheiro, ela resolve colocar umas coisas extras no casamento, como por exemplo uma fonte de chocolate ou um carrinho de pipoca. E na verdade eu gosto de chocolate e gosto de pipoca, mas eu não vejo nenhuma necessidade de isso realmente precisar existir dentro do casamento. E aí enquanto você abrir mão de um dinheiro que poderia fazer falta para você, para você pagar suas contas, para você conseguir investir no seu trabalho, a noiva pegou aquele dinheiro que para você faz falta e investiu em algo que não faria falta nenhuma dentro do casamento dela. Só que não foi a sua noiva que te trocou por um carrinho de pipoca, foi você mesmo, porque enquanto foto e vídeo estão cobrando cada vez mais barato, o cara do carrinho de pipoca está cobrando cada vez mais caro. E aí além do carrinho de pipoca ele está inventando o carrinho de hot dog, o carrinho de algodão doce, está ganhando cada vez mais dinheiro, enquanto você está ganhando cada vez menos. E é claro que o carrinho de pipoca na verdade é só uma metáfora, porque se amanhã as pessoas perceberem que carrinho de pipoca está dando dinheiro no mercado de casamento, na semana seguinte vai aparecer 8 milhões de opções de carrinho de pipoca. E aí assim como o trabalho de foto e vídeo, o carrinho de pipoca também vai começar a custar cada vez mais barato, porque vai aparecer um monte de versão genérica. O que eu quero dizer na verdade é que o seu trabalho de foto e de vídeo de casamento é uma das coisas mais importantes do casamento, e que muitas vezes ele acaba sim sendo trocado por outras coisas menos importantes, mas que isso só acontece porque você deixa que o seu cliente diga quanto vale o seu trabalho. E aí se ele diz o quanto vale o seu trabalho, ele quer sempre pagar o mínimo possível para você para que sobre dinheiro para o resto. Essa disputa por preço na verdade acontece em qualquer mercado do universo, não é exclusiva do mercado de casamento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da lei da oferta e demanda, que diz que quando existe excesso de um produto no mercado, o preço dele cai. Então se tem muita gente oferecendo foto e vídeo de casamento no mercado, naturalmente o preço desses serviços tende a cair. E aí a única forma de você conseguir combater o efeito dessa lei da oferta e demanda sobre o seu trabalho, é você conseguir provar para o seu cliente que na verdade o seu produto não concorre com o de ninguém, que você tem um produto único, exclusivo, e que se ele contratar qualquer outra pessoa no mundo, ele não vai receber a mesma coisa que ele vai receber de você. E aí a crise que as pessoas tanto falam que existe no mercado de casamento, na verdade acontece porque os profissionais de uma forma geral não conseguem mostrar para o cliente qual é o verdadeiro valor do trabalho delas. E aí eles deixam que o cliente diga quanto é que na verdade vale esse trabalho. E aqui entram duas coisas importantes. Primeiro que por mais que te digam o contrário, o seu trabalho sim é único, porque o seu trabalho ele existe dentro da sua cabeça e a forma como você atende as pessoas e tudo o que você faz em relação ao seu cliente é único. Mesmo que você tenha de repente aprendido comigo a fazer tudo o que você vai fazer, ainda assim a sua forma de fazer é diferente da minha. Então sim, o seu trabalho é único e esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente olha para fora do nosso mercado, não só de casamento, mas até falando fora do mercado de serviços, as coisas sempre custam o que elas custam. Então se por exemplo eu tenho aqui uma lente, por mais que existam milhões de lentes competindo no mercado, qual é melhor, qual é pior, qual é mais pesada, qual é mais nítida, essa lente aqui tem um preço. E não importa o quanto as outras lentes do mundo custem, ela não muda de preço. Porque existe todo um cálculo feito para chegar no valor dessa lente. Se a empresa simplesmente começar a vender essa lente aqui por um real, provavelmente ela vai fechar as portas. E isso acontece com o nosso mercado de serviços também. É só que para a gente parece muito mais difícil num primeiro momento conseguir mensurar esse valor. E aí na verdade essa questão da desvalorização do trabalho não acontece só quando você abaixa o seu preço. Ela pode acontecer em vários outros aspectos do seu relacionamento com o cliente e todas essas coisas impactam umas nas outras. E elas em conjunto vão abaixando o valor do seu trabalho diante do seu cliente. E aí tudo isso vem da ideia que as pessoas têm de que produtos e serviços têm que ser vendidos da mesma forma, quando na verdade não. E aí quando a gente pensa, por exemplo, na forma como você atende o seu cliente, esse pensamento também impacta, né? Hoje em dia as pessoas falam que a noiva quer praticidade, que a noiva não quer perder tempo. Então se ela quer ser atendida pelo Instagram, você passa o orçamento pelo Instagram. Se ela quer o orçamento pelo WhatsApp, você manda por lá. E aí eu realmente concordo com isso em partes. Eu acho que realmente, se a noiva foi te procurar, não faz sentido você ignorar ela se ela te procurou pelo WhatsApp. Mas o que muita gente faz, né? A noiva quer saber o preço pelo WhatsApp, aí você vai lá e fala, noiva, a foto é 3 mil pelo WhatsApp. E aí o que que acontece? A noiva não teve tempo de conhecer o seu trabalho, pra saber qual é o valor que ele tem, se o seu trabalho é bom, se é ruim, que tipo de trabalho você faz. Ela viu você dizendo que faz foto e que custa 3 mil. E aí na cabeça dela ela simplesmente te associou com um número. E aí se ela estiver fazendo isso com vários fornecedores, e aí o outro estiver falando foto 2 mil, foto 1.500. E aí ela simplesmente vai escolher aquele que for mais barato. Então muitas vezes essa sua ansiedade em responder a noiva de uma forma rápida, que faz com que você perca o cliente. Porque bem antes do cliente descobrir qual é o preço do seu trabalho, ele precisa entender qual é o valor que o seu trabalho tem. Mas ao mesmo tempo existem profissionais que sabem que eles não podem tratar o serviço deles como um produto. E normalmente são esses os que mais dão certo dentro do mercado de casamento. Vamos pegar o exemplo de uma decoradora. A decoradora tem um trabalho complexo para uma noiva entender antes de conseguir assinar um contrato. Existe a questão do planejamento do espaço, como as pessoas vão circular. Existe a questão da decoração com as flores, com os móveis. São muitos detalhes diferentes. E aí ela normalmente precisa fazer com que a noiva entenda todo o trabalho dela antes que a noiva tope pagar o valor que ela vai cobrar. Então quando uma noiva pede o orçamento para a decoradora, ela não vai mandar 3 fotos e passar um número. Não vai falar, olha, essas 3 fotos aqui, para fazer isso aqui igual, vou te cobrar 80 mil. Porque dificilmente a noiva conseguiria entender o que é que aquelas 3 fotos significam a ponto de custar 80 mil. Então existe um trabalho que a decoradora precisa fazer para conseguir fazer com que aquele casal entenda o que, na verdade, ela está vendendo. Que não são flores e móveis, e sim todo um projeto. E aí então como é que a decoradora vende o trabalho dela, né? Ela entende em primeiro lugar aquilo que o casal está querendo. E aí ela vai pegar, olha, você vai casar nesse lugar, né? Então nesse lugar eu acredito que combina isso e isso e isso. De acordo com as referências que você me trouxe, eu acho que a gente pode fazer isso. Usando tais materiais e usando tais móveis. E eu acredito que assim vai ficar da melhor forma, para a pista que você quer que aconteça dessa forma. Ou seja, ela começa a mostrar que o que ela está vendendo, na verdade, não são coisas, e sim ideias da cabeça dela e que ela vai materializar com toda a experiência que ela tem dentro de um projeto, que vai depois se transformar no que vai ser o casamento daquele casal. E aí quando ela chega lá no final, que ela vai apresentar o preço, o casal entendeu que na verdade eles não estão pagando por coisas, e sim por um serviço, uma coisa completa. E aí por mais que o preço da decoradora seja assim, né, composto por coisas físicas em grande parte, ainda assim o casal valoriza o trabalho dela. Porque caso contrário seria muito mais fácil o casal simplesmente ir lá e comprar as flores, alugar os móveis e montar tudo sozinho. Quando o casal enxerga o valor da decoradora, na verdade eles estão entendendo que vale a pena pagar porque aquela pessoa tem uma forma de pensar especial e que tem tudo a ver com a ideia que eles querem para o casamento. Então na verdade quando isso acontece, a decoradora conseguiu mostrar o quanto vale aquele esforço que ela vai colocar dentro do casamento. Mas isso é exatamente o oposto do que acontece dentro do nosso mercado de foto e vídeo, né. Dentro do nosso mercado, normalmente a pessoa primeiro manda o preço para a noiva, e aí ela fica lá torcendo para que a noiva não ache caro demais e queira voltar depois para fazer uma reunião e mostrar mais trabalho e de repente ver se o casal fecha. Quando o processo natural deveria ser o contrário. Primeiro você mostrar o quanto vale o seu trabalho e só depois você falar de preço. E isso não quer dizer você fazer uma reunião antes de mostrar o preço do seu trabalho. Na verdade existem milhões de formas de apresentar o valor do seu trabalho antes de apresentar o preço, só que normalmente as pessoas não usam nenhuma delas, elas simplesmente mostram o preço antes de mostrar o valor. Então o que a gente está falando aqui até agora é que na verdade a grande causa da crise dentro do mercado de casamentos é o fato de que as pessoas não conseguem provar o valor do trabalho delas para os clientes. E aí com isso o valor do trabalho vai caindo, 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 até a gente chegar ao ponto em que o mercado passou a achar normal as pessoas trabalharem de graça. E na verdade é muito triste, né. A gente vê um trabalho pelo qual as pessoas investiram tanto tempo, tanto dinheiro, tanto esforço e fizeram tantos sacrifícios na vida para conseguir valorizar, sendo oferecido de graça por aí, porque se for de outra forma as pessoas não vão aceitar. E isso na verdade é um problema de insegurança em você apresentar o valor do seu trabalho. Você não acredita que o seu trabalho vale aquilo que ele vale, quando na verdade ele vale muito mais do que você imagina. E a gente vê isso acontecendo principalmente porque normalmente as pessoas para as quais hoje em dia se oferece o trabalho de graça são exatamente aquelas que mais têm condições de contratar o seu trabalho e pagar por ele. E aí como a gente já falou em outros vídeos dessa série, né, na verdade isso é um problema de marketing, né, porque quando você não sabe como fazer a divulgação correta do seu trabalho de uma forma que faça sentido para você e para a sua empresa, você acaba ficando desorientado e aí você segue o que todo mundo do mercado está fazendo, que é dar o seu trabalho de graça. E não tem problema você dar o seu trabalho de graça, desde que você saiba o que isso vai te dar em retorno, porque o seu trabalho é a coisa mais valiosa que você tem no mundo. E aí se você decidiu dar ele de presente para alguém, essa pessoa precisa saber o quanto vale aquilo que você está dando e ela precisa te devolver no mínimo o tanto quanto você está dando para ela, senão você simplesmente está levando prejuízo. E aí mesmo que você acredite que dando o seu trabalho de graça para alguém, esse trabalho de graça vai atrair um monte de outros trabalhos para você, essa estratégia é sempre um risco. E aí quando a gente fala de risco, é sempre melhor você arriscar onde existe mais chance de dar certo e não onde existe chance de você acabar sendo enganado. E aí então quer dizer que até para você dar o seu trabalho de graça, precisa existir alguma estratégia por trás. Vou dar um exemplo então. Digamos que uma influencer do Instagram entre em contato com você, querendo que você filme o casamento dela em troca de divulgação. E aí ela diz que ela vai fazer para você um post no perfil dela que tem 100 mil seguidores. E aí então o que você está fazendo, se você topar fazer essa troca com ela, é trocar meses de trabalho por um post que ela provavelmente vai fazer em um minuto da vida dela. E aí você começa a pesar as coisas, né? Você fala, ah, mas eu acho que ela tem 100 mil seguidores, vai vir muita coisa para mim, com certeza eu vou ficar cheio de orçamento. E aí é a hora que você precisa pensar, né? Hoje em dia, com a forma como o Instagram está funcionando, você provavelmente tem dificuldade para fazer com que todos os seus seguidores sejam alcançados pelos seus posts, certo? Provavelmente essa menina também tem, ela não consegue atingir os 100 mil seguidores dela com um único post. Então na verdade pode ser que ela esteja te oferecendo um post que vai ser mostrado para 500, 600 pessoas das 100 mil. E aí já não parece uma oferta tão boa assim. Mais do que isso, você precisa começar a pensar o seguinte, das 100 mil pessoas que seguem essa blogueira, quantas delas será que são noivas? Quantas delas será que podem ser clientes minhas? E aí se você analisar isso mais profundamente, de todas as 100 mil pessoas lá, as poucas que forem noivas lá dentro, quantas delas será que tem a ver com o meu trabalho? Será que alguma delas realmente teria interesse em contratar o meu tipo de trabalho? E aí no final das contas, pode ser que você acabe trabalhando meses para fazer o vídeo do casamento dela e em troca você não receba nenhum único pedido de orçamento. E aí então você jogou fora todo esse tempo que você trabalhou para ela de graça, sendo que você podia ter usado esse tempo para fazer algo para você, mesmo que fosse um vídeo de divulgação para a sua própria empresa. Com certeza teria te trazido um resultado muito melhor. E aí se você não tem a capacidade de conseguir mostrar o valor do seu trabalho para as pessoas que vêm até você, pode ser que você consiga sim fazer o casamento dessa moça, ela te traga mil orçamentos e mesmo assim você não feche nenhum. Porque aí, mesmo que você tenha feito o casamento da influencer do Instagram famosa, assim como você, tem outras milhares de pessoas fazendo casamento de gente famosa de graça por aí. E aí às vezes a seguidora dessa sua Instagrammer também está seguindo uma outra que fez o vídeo dela de graça com uma outra pessoa. E aí se essa outra pessoa souber mostrar o valor do trabalho dela, você vai perder o orçamento para ela da mesma forma. É a mesma ideia que existe por trás do sonho do Destination Wedding. Todo mundo acha que para fazer Destination Wedding é só você fazer o primeiro de graça e que isso aí é garantia de que você vai conseguir fechar outros. Mas na verdade isso não é garantia de nada. A única garantia que existe quando você fecha o seu Destination de graça é para a noiva que está economizando, ela não vai precisar te pagar. Mas não tem garantia de absolutamente nada, porque assim como você está fazendo Destination de graça, está cheio de videomaker, fotógrafo pelo mundo inteiro que também já fez Destination em Ibiza, em Fernando de Noronha, em Nova York, na Tailândia, em todos os lugares do mundo. Então você vai ser só mais um que já fez um casamento fora. Se você não souber mostrar o valor do seu trabalho, você pode trabalhar lá toda semana de graça e aí pode ser que você continue viajando. Mas eu imagino que você prefira ganhar algum dinheiro com o seu trabalho. E aí eu também queria te dizer que hoje em dia até para fazer de graça tem concorrência. Se você não souber provar o seu valor, mesmo se oferecendo para ir de graça, pode ser que a noiva prefira fechar com outra pessoa que também vai fazer de graça. E aí por que eu estou falando de tudo isso aqui para você? Desde que a gente começou o nosso projeto de dividir um pouco do que a gente aprendeu no mercado de casamento com as outras pessoas, o que ficou mais claro para a gente é aquilo que ninguém diz por aí. Que as coisas só vão funcionar dentro da sua empresa no momento em que você assumir o controle do que acontece dentro dela. Quando você souber como você tem que divulgar o seu trabalho, como você tem que atender os seus clientes, como você tem que atrair as pessoas para você. Só no momento em que você assumir esse controle é que você consegue determinar o que é que vai acontecer com a sua empresa. E ter esse controle significa você estudar e entender como as coisas funcionam de verdade e não o que as pessoas dizem por aí que é como elas funcionam. Você tem que saber que está cheio de empresa por aí comprando seguidor no Instagram para parecer que é mais famosa. Você tem que saber que tem fornecedor por aí que não importa o quanto de networking você faça com ele, você pode comprar um carro e dar de presente que ele nunca vai te indicar porque ele tem relacionamentos muito mais fortes com outras pessoas. Você tem que saber que se você não tomar conta do seu dinheiro e você não estiver investindo ele em algum lugar, daqui a 30 anos você vai ter dor na coluna e não vai ter nenhum real na sua conta. Você precisa saber de tudo isso. Enquanto você não souber e você não agir em relação a isso, as coisas nunca vão sair do lugar dentro da sua empresa. E mais importante do que saber que tudo isso existe é você aprender como você pode contornar cada uma dessas coisas. Se existe um mercado no qual o networking não é o caminho, com certeza existe uma outra forma de você entrar nesse mercado. Tudo existe uma forma de você contornar. Quando a gente fala de hackear o mercado é exatamente descobrir como é que eu faço o que parece que ninguém está conseguindo fazer. Sempre existe um jeito. Se você conseguir entender como as coisas funcionam. porque amanhã a modinha que agora está no mercado e que é aquilo que todo mundo está fazendo vai acabar. E aí quando isso acontecer você vai ser só mais um no meio de um monte de fotógrafo, um monte de videomaker que só sabia fazer aquilo que estava na moda. Se você não construir um trabalho que é seu, que tem a sua forma de pensar, você vai ser só mais um. E se você é só mais um no meio de todos os outros, o mais barato sempre vai ganhar porque é assim que as coisas funcionam. Se eu tenho dois produtos exatamente iguais, por que eu vou pagar mais caro em um? As noivas pensam exatamente como a gente pensa em relação às coisas da vida, né? As pessoas tendem a tratar as noivas como se elas fossem algum tipo de princesa que tem uma cabeça totalmente diferente, mas não, elas são pessoas. Se você quer trabalhar com casamento, você trabalha todos os dias com pessoas. A coisa mais importante que você pode aprender se você quiser ser bem sucedido no mercado de casamento é como as pessoas pensam. Isso é o que define tudo dentro do nosso mercado. Só que aí se você não sabe disso, se você não tem consciência, se você não tem controle do que está acontecendo dentro da sua vida, da sua empresa, você simplesmente fica perdido tentando fazer aquilo que todo mundo em volta está fazendo. E é aí que você gasta dinheiro com um monte de curso que não serve para nada, é aí que você compra seguidor para o seu Instagram que não serve para nada, aumenta os números, mas ninguém te pede orçamento e você só gastou dinheiro. É aí que você faz todas as coisas que no futuro você se arrepende de ter feito. simplesmente porque você não está pensando estrategicamente, você está só seguindo o fluxo das pessoas. E normalmente as pessoas que estão no fluxo também não sabem para onde elas estão indo e esse é o grande problema do nosso mercado. Você não precisa aprender a fórmula de atrair noiva no Instagram, você precisa aprender a se comunicar melhor com as pessoas. Você não precisa aprender a lotar sua agenda na semana que vem e sim a valorizar o seu trabalho para que você tenha um trabalho que te dê realização e que pague o que é justo pelo que você faz. Você não precisa aprender a copiar o que os outros estão fazendo e sim a conseguir construir um trabalho que é seu, porque o que é seu, que é único, que é exclusivo vale muito mais do que todos os outros. Na verdade você não precisa aprender a vender mais e sim aprender a vender melhor e vender para as pessoas certas. É esse tipo de conhecimento que vai te levar para onde ninguém foi até hoje dentro do seu mercado. Você não é um vendedor de carro nem um vendedor de eletrodoméstico, você vende um trabalho que é extremamente artesanal, é um trabalho que dá muito trabalho para ser feito, que consome muito da nossa vida e que precisa sim ser valorizado. E é você que precisa valorizar o seu trabalho antes do seu cliente enxergar o valor que ele tem. Mais do que trazer um monte de conteúdo legal e um monte de coisa nova para as pessoas do nosso mercado aprenderem, quando a gente criou esse projeto dos 30 dias de upgrade, o que a gente queria era fazer com que as pessoas refletissem sobre cada um desses 30 temas que a gente trouxe aqui ao longo de todos esses dias, para que exatamente elas conseguiam enxergar o quanto o nosso trabalho é complexo. Porque no dia em que elas perceberem isso, aí sim elas vão começar a valorizar o próprio trabalho. Quando você conseguir valorizar o seu trabalho, o seu cliente valoriza o seu trabalho. E eu acho que o que falta para o nosso mercado é justamente as pessoas entenderem que, na verdade, o caminho delas, o caminho que vai levar elas até onde elas querem, não está na fórmula pronta. Em você construir exatamente aquilo que você quer, que dá sim mais trabalho, leva mais tempo, requer mais esforço, mas é onde estão os melhores resultados. Então, quanto mais as pessoas começarem a entender que elas têm que assumir o controle do que elas querem fazer e que elas precisam, sim, aprender a fazer aquilo que elas querem fazer para que isso, sim, seja feito da melhor forma possível, mais a gente vai ver o nosso mercado elevando o nível de verdade. Muitas vezes o caminho para aquilo que você chama de sucesso, para aquele objetivo que você quer atingir, está exatamente naquilo que ninguém nunca tentou fazer antes dentro do mercado de casamento. É algo que alguém nem imagina que possa ser feito. E aí, quando, na verdade, você fica olhando para o mercado e tentando ver o que é que os outros estão fazendo para fazer igual, você está deixando aquele caminho que é exclusivo e que é onde realmente está o seu sucesso de lado. E aí você realmente nunca vai chegar lá. Então, quanto mais as pessoas começarem a olhar para dentro delas e se perguntarem o que eu realmente quero fazer, o que eu realmente quero vender e como eu quero que essa minha empresa seja, aí sim elas vão começar a construir o próprio caminho delas. E aí a gente vai ver um mercado que é diversificado e que vale, sim, muito mais do que um monte de gente oferecendo foto e vídeo tudo igual. E nós estamos aqui para dizer que dá, sim, para você ser bem-sucedido no mercado de casamento sendo você mesmo e fazendo a sua fotografia e o seu filme, fazendo um trabalho que te faz feliz. E se você observar bem, aqui, dentro dessa plataforma, participando dessa série junto com a gente, tem milhares de outras pessoas que pensam exatamente como você. E se a gente conseguir se unir para mostrar para o mercado que, na verdade, quem dá o valor do nosso trabalho somos nós, a gente consegue resolver juntos isso que as pessoas chamam de crise do mercado de casamento. E eu quero saber de você, o que você vai fazer para sair da crise do mercado de casamentos? Conta aqui para mim nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo da série 30 Dias de Upgrade.